Pessoal, é o seguinte, polêmica agora aqui em Palmas, né, que na quarta-feira, semana passada, a prefeita Cíntia Ribeiro, alguns vereadores dizem que ela deu um chá de espera, ninguém mais, ninguém menos que o presidente da Câmara, Marilão Barbosa, e ninguém mais, ninguém menos que o seu líder na Câmara, a Laudessa, um chá de cadeira de duas horas, quando eles foram lá para discutir a LDO, e o Marilão também foi discutir uma questão dos agentes do Tesouro do município, e depois, no final dessas duas horas, teria sido informado que ela não poderia receber ninguém, e aí eles vieram embora, o Marilão teria ido embora muito chateado, e etc. Bom, a informação na prefeitura de Palmas, para mim, foi de que, na verdade, não foi isso, que de manhã o Carlos Braga, o secretário de governo, esteve na Câmara, o Marilão teria condicionado a votação do orçamento a essa audiência com a Cíntia, e que o Carlos Braga teria dito que iria ver a possibilidade dela receber, e, à tarde, o Marilão teria aparecido lá, sem confirmação de nada, e queria ser recebido e tal. É o que acontece, segundo eles, a prefeita não estaria no gabinete, porque o filho dela passou mal, teve infecção intestinal, e ela correu com o menino para o hospital, e por isso não estava lá, não poderia receber. A vereadora, líder da Câmara, líder da prefeita na Câmara, Laudecim, me ligou agora há pouco, e falou realmente essa mesma história para mim, que não houve, não tinha agenda definida, não tinha nada. Agora, o resultado prático, não é só um afuxico, porque isso tem resultado prático. Haveria uma indisposição muito grande dos vereadores de votar o orçamento de 2020, porque estão muito chateados, teria causado uma revolta no grupo forte de vereador que tem o comando lá da pauta. E, possivelmente, essa aprovação do orçamento não seria, ocorreria agora, só o ano que vem, sabe lá como. Por quê? Porque a prefeita vetou uma emenda do Milton Neres que impede que ela passe para o exercício seguinte, despesas do exercício anterior, e diz que isso é inconstitucional, diz que não engessaria o município e tal. O Milton Neres não concorda, diz que vai pedir um parecer do TCE, enquanto o TCE não der o parecer, não aprecia esse veto. Detalhe, o TCE está entrando em recesso, então, ou seja, só para o ano que vem. Vamos começar? Vamos começar com quem conhece bem do assunto de dentro, vamos começar com o amigo Doc Júnior. Doc, como você vê essa história? Eu sei que você está de dentro aí, uma situação bem melindrosa, mas o que você pode falar de oficial sobre essa questão? Olha, Cleber, incomoda, né? Incomoda porque houve uma espécie de falta de cortesia da relação institucional da prefeita com o presidente da Câmara de Vereadores, né? Não me interessa se o presidente da Câmara de Vereadores é irmão do Vanderlei, adversário político da Cintia e provável candidato contra ela numa eleição em 20. O que interessa é, sim, a relação institucional que a prefeitura deve manter com a Câmara. A Câmara fez reuniões temáticas sobre saúde, educação, segurança, servidores, infraestrutura e aprovou uma LDO. Aprovou uma LDO e o presidente foi levar para ela, naturalmente, até num gesto de cortesia, né? Protocolar a LDO e conversar com ela, olha, a situação XYZ foi definida aqui, não foi. Sanciona com vetos ou não sanciona? Porque no outro dia, na quinta-feira, na quinta-feira era o último dia de sessões regimentais, né? Então, haveria apenas um outro dia subsequente para que a Câmara distribuísse ali o veto dela, se houvesse a Comissão de Constituição e Justiça, para que fosse analisado e aí levasse a plenária de uma sessão extra. Da forma como ocorreu, ela não recebeu e não houve acertos e nem conversas, é uma situação extremamente ruim. E para piorar a situação, para piorar a situação, a líder dela estava acompanhando o presidente. Ou seja, um desprestígio total, não só a Câmara, mas como a própria liderança da Cíntia na casa. Eu achei, assim, de uma descortesia muito grande, porque se houve um problema com o filho dela, não cabe a mim aqui julgar se houve ou se houve, mas, assim, deveria ter um trato melhor com esses dois parlamentares que compareceram até o Paço Municipal, para falar sobre a LDO, fundamental para o ano que vem, em razão desse travamento que vai acontecer. Certamente a Cíntia vai ter que governar com o duodécimo, e isso é um problema, porque isso impede investimento, vai permitir apenas que ela pague a folha de pagamento e outras despesas. Investimento zero, não tem como, não tem como fazer, porque, não votando o veto, a LDO, não tem jeito de analisar a LOA. Se não analisar a LOA, ela não pode gastar o dinheiro. Então, ela trouxe para si um embrólio desnecessário. Olha, presidente e líder, não posso te atender agora às três horas, eu só vou estar aí às 18h. Beleza, tranquilo, mas não fala nada, não dá satisfações, deixa estourar o que procorra, para depois justificar que foi no hospital atrás do filho doente. Tudo bem, ela tem todo o direito de ir, mas essa circunstância desse desprezo, dessa falta de vontade de conversar, é um problema da gestão Cíntia. E que parece que ela não aprendeu a resolver, mesmo com tantos anos, convivendo ao lado do João Ribeiro, que era tão habilidoso nisso. Então, a Cíntia peca nesses locais, ela peca quando age dessa forma. Muito ruim na forma que ela age. E aí, ela não consegue, como nós já dissemos aqui várias outras vezes, formar grupo. Ela não forma o grupo. Tem aí Lúcio Campello esperando para decidir para qual partido que ela vai, para ver o que ele faz. Tem Major Negreiros esperando ela decidir para onde ela vai, para ele também. Tem um monte de vereador aliado que sequer se define porque ela não se define. Então, tem uma série de coisas, críticas construtivas. Não estamos aqui falando de adversidades políticas e nem, tampouco, querendo menosprezar a gestão dela, que tem, sim, alguns avanços. Mas, veja, essa falta de habilidade política vai trazer prejuízo para a população para a qual ela administra. É, Zacarias, essa relação com a Câmara, você que tem assessora Câmaras, assessora as prefeituras, você sabe que a relação com Câmara é o mal necessário, né, Zacarias? Não tem como se desvincular disso, né? Exatamente. O que eu vejo muito na cidade do seu presidente é o político levar a questão política para o lado pessoal. E o cargo público, ele é impessoal. Não tem valor, o DOC, contou o melhor relacionamento da parte institucional, Câmara e Poder Executivo. Então, eu, de longe, não dá para analisar melhor, com a atividade, é claro, o que aconteceu em pautas, né? Para quem está cinta. Mas aí, estou comprovado, estou comprovado que realmente houve, novamente, aquilo que eu falei anteriormente, problema de ruído na comunicação, ou diplomacia. A gente poderia ter, simplesmente, resolvido a partir de diálogo, diálogo somente entre os poderes constituídos. Graças a Deus. Arnaldo, agora você, de novo, aí, araguaína, que é interessante. Eu sempre faço comparativo. Quer dizer, nós tivemos uma turbulência muito grande na relação Executivo-Legislativo no governo Amarca e continua agora no governo Cintia. E há uma estabilidade aí, uma tranquilidade do Ronaldo em relação à Câmara. E qual que é o segredo do Ronaldo aí? Houve algum ruído aqui e ali no primeiro mandato, mas nesse segundo mandato aí está um silêncio sepulcral em relação. E esse excesso de silêncio também é ruim ou é bom? Olha, Kleber, o Ronaldo tem uma bagagem política que nem se compara com Cintia Ribeiro. Cintia caiu de paraquedas na gestão de palmas. Cintia não tinha experiência política nenhuma. Acompanhar o político é diferente de você exercer um mandato. E o que ocorre é que falta muita maturidade política para Cintia Ribeiro na gestão de uma capital. E a minha impressão, a impressão que eu tenho é que ela está torcendo para esse mandato acabar. É isso que transparece. É como se estivesse assim, dizendo, ô, acaba logo para mim parar com isso aqui e cuidar das minhas coisas e assistir Game of Thrones. Então, é uma situação complicada, ruim demais para a relação institucional, porque como é que não recebe o presidente da Câmara? Como é que não recebe a líder dela? Eu sei que recebe, mas faltou comunicação, falta diálogo, tem WhatsApp, avisa, liga, diz, ó, presidente, eu estou cuidando aqui dessa situação, não dá para receber agora. Chega no gabinete, fica duas horas sentado, esperando. Ah, pelo amor de Deus, eu acho que está faltando habilidade, é o que estou falando, falta maturidade política. Infelizmente, está na gestão da cidade mais importante do estado, que é a capital, e caiu de paraquedas nessa gestão. E a relação está aí, não vai votar nenhum orçamento esse ano. Deixa eu ver até que ponto ela consegue administrar isso aí. Aqui em Araguaína, Ronaldo vive lua de mel, vive lua de mel com os vereadores, está terminando a gestão na velocidade cruzeiro, stand-by, muito tranquilo. Está terminando a gestão assim, todas as obras estão andando, e agora vai votar amanhã, inclusive, para o Senado, a autorização daquele empréstimo da CAFO de R$ 220 bilhões. Ele pegando esse dinheiro aí, termina a gestão de maneira 100% tranquila, já está terminando tranquilo, porque já fez muitas obras. Mas o segredo é o diálogo. Não dá para ter egoísmo em gestão, não dá para ter, como se diz, vaidades em gestão. Tem que ter transparência, tem que ter humildade, tem que saber ouvir. E o que falta para a Cintia, às vezes, é um pouco de humildade, saber ouvir. Ouvir situação e oposição, independentemente de quem quer que seja. Tem que ouvir. É, a prefeita tem dito, até algumas pessoas próximas me disseram agora, que a prefeita jamais deixaria de atender o presidente da Câmara e a líder, né? Mas, assim, eu tenho ouvido de diversos vereadores que há uma dificuldade, inclusive ligados a ela. É muito difícil, assim, a gente conversar com o vereador. É uma dificuldade enorme. Os vereadores reclamam muito disso para mim, que não conseguem serem recebidos por ela. E essa relação conflituosa não é interessante nem para a gestão da Cintia, nem para a população. Porque a falta de aprovação agora do orçamento é, logicamente, que... Mesmo lá, tem a aplicação do 10, do 1 dozeavos e tal, mas não é a mesma coisa, né? Até porque, quando a aplicação do 1 dozeavos é só para custeio e você não tem aquela parte de investimento. Ou seja, há prejuízo, sim, para a população. Então, essa é uma grande realidade. E aí